A vida no cangaço não era fácil e o coração dos cabras endureciam. Lampião, o maior de todos eles, não permitia mulheres no bando. Para o cangaceiro, elas apenas trariam a discórdia e o ciúme entre seus bandoleiros. Mas isso tudo mudou quando ele parou os olhos em Maria Gomes de Oliveira. A Maria Déia, como também era conhecida, amoleceu o coração de pedra do rei do cangaço. Antes dela, outros até tiveram mulher e filhos, mas nenhuma ousou tanto quanto a sertaneja. Maria Bonita mudou tudo isso. Depois de seguir o companheiro na vida errante, no meio da caatinga, muitas esposas passarão a seguir seus passos e acompanhar o bando. Outras, porém, não tiveram escolha. Muitas mulheres eram raptadas, estupradas e obrigadas a seguir o homem que as havias violentado. Mesmo que Lampião tivesse escolhido a sobrinha de 17 anos de um coiteiro para se unir na vida, seu grande prazer era outro. Se tinha algo que satisfazia mais o bandido do que acabar com seus inimigos, era cobrir uma fêmea. No linguajar do cangaço, a expressão significava estuprar uma mulher. Enquanto ela chorava, se pudesse ser ainda melhor. A violência era uma prática comum entre Virgulina e seus homens. Uma forma de dominação sobre as mulheres sertanejas comuns, mas também aplicada nas esposas que acompanhavam o bando. Todas as cangaceiras, incluindo Maria, eram tratadas como inferiores aos homens. Elas viveram uma existência marcada pela violência. Aspereza esta causada, na maioria das vezes, por seu próprio companheiro. A vida íntima do casal era marcada pela hierarquia, estando o rei do cangaço sempre no topo dela. Muitas vezes, ela era simplesmente obrigada a servir a libido de seu marido, assim como todas as outras sertanejas que membravam no bando. Como o sexo, sem que as duas pessoas o queiram, é estupro. E isso acontecia de maneira mais frequente do que geralmente se diz no sertão nordestino. Os cangaceiros se julgavam no direito de fazer com elas o que bem entendessem, inclusive matá-las. No bando de Lampião, elas eram vistas como propriedade privada de seus homens. Além dos estupros individuais, os coletivos eram também uma forma de domínio e manutenção do poder masculino desses homens. Eles poderiam ter diversas motivações individuais. E o primeiro a iniciar no ato deveria ser sempre o rei do cangaço, um rito que se tornou hábito. Em uma das viagens pelo sertão, o cangaceiro encontrou uma mulher casada com um homem de 80 anos. Ele ficou indignado, degolou o idoso e logo em seguida voltou-se para a esposa, tornada viúva, que foi agredida e estuprada pelo bandoleiro. E depois por seus homens. Uma das violências mais fortes sofrida por Maria Bonita, certamente foi entregar a filha recém-nascida Expedita para um casal, visto que as cangaceiras não tinham o direito de criar os próprios filhos. Quando Lampião e Maria Bonita morreram surpreendidos na Grota do Angico em 1938, Expedita Ferreira Nunes tinha apenas cinco anos. Ela foi entregue a um aliado do rei do cangaço para que tivesse como tutor o tio João Ferreira, por escolha óbvia do cangaceiro. Entre estupros, violência e autoritarismo, Virgulino se mostrava um cabra irredutível. Mandava na mulher, no bando e no sertão enquanto pôde. Na intimidade continuava bruto e a masculinidade era o bem mais precioso que poderia exibir. E aí Amém. Amém.